E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar vocês junto comigo no meu dia. Isso mesmo, rapaziada! Hoje é um dia que tá bem corrido pra mim e eu tenho que fazer várias coisinhas aqui em casa e eu vou ter que dar uma saída também. Vocês podem ver que a piscina, mano, tá com esse plástico aqui, a piscina tá coberta. E o porquê disso é que já já vai vir gente aqui pra fazer, mano, o jardim aqui de casa. Olha esse aqui, rapaziada, ó. Tá parecendo uma mata selvagem aqui o jardim de casa, mano. O negócio aqui tá zoado, hein, mano? E aqui, temos aqui meu cachorro. Tá brincando com meu pai na cama elástica aqui, ó, cachorro. Cachorro doido, olha lá. Olha aí, olha aí. Dá um pulo aí, pai, pra ver que ele vai. Dá um pulo aí. Ih, Jack! Olha lá, Jack vai ficando perdidinho, rapaziada. Ele não sabe com que ele é pronto ali, né? Não, pode. No meio da população ali, ó. Ai, touro bravo. Loucura ali, os dois ali. O cachorro e meu pai, um amor platônico, um amor que não existe nesse mundo. E tô olhando aqui pra garagem também, tá me dando uma tristeza. Tá faltando aqui uma coisa, né? Cadê a today, né, rapaziada? A today, mano, quebrou. Pra quem não sabe do que eu tô falando, vê o vídeo aí que saiu meio dia de hoje, dia 16, tá ligado? Vê o vídeo do meio-dia do dia 16. Infelizmente, deu ruim na todayzona, rapaziada. E o motor dela, mano, quebrou passando no dinamômetro. Às vezes acontece, né? Fazer o quê? Não sei ainda o que que é. Não sei ainda o que que aconteceu. Mas a gente vai descobrir logo, logo. Assim que a moto voltar lá pra autogiro. Enquanto isso, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer hoje é ir atrás de um gás de airsoft pra mim, galera. Isso mesmo. Porque eu tenho minhas airsoft ali que eu ando brincando muito. Eu quase não tô gravando com elas. Mas eu brinco muito com elas. Eu gosto de brincar. E eu tô precisando comprar um gás e bolinha pra brincar na airsoft. Então a primeira coisa que eu vou fazer hoje é ir lá resolver isso. Vamos dar uma esquentadinha aqui no carro, né, mano? Pra nós sair. Aí. Deixa o corvetão dar uma esquentada. O lixão tá bem frio, né? Se frio, mano, o agulho fica... A parada é complicado, mano. E depois eu vou ver se dá tempo ainda de eu levar o Uno pra regular o som. Porque o sonzeira do Uno, mano, eu acho que não tá 100% reguladinho o filé, mano. Eu acho que tem alguma coisa pra fazer aí. Vamos entrar aqui, moleque. Aê. Vamos entrar. Vamos esperar aqui dar uma esquentadona mesmo. E eu também queria pedir a opinião de vocês. Perguntar se vocês querem que eu trago daily vlog aqui no canal. Igual vai ser o vídeo de hoje. No passado eu costumava trazer mais esse tipo de vídeo. E hoje eu trago muito menos. Então eu queria que vocês deixassem nos comentários uma avaliação de vocês. Se vocês acham que é legal trazer esse tipo de vídeo. Ou se vocês preferem vídeos aleatórios mesmo. Que é o meu forte. Eu gosto de gravar esse tipo de vídeo. Porém eu prefiro gravar quando eu tô viajando, né, mano? Que daí tem mais coisas assim pra me mostrar. Como o dia de hoje tá bem corrido, eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês. Já tá quase aqui. Você é louco esse ronk, hein? Ai, rapaziada, estamos chegando lá já. Uma dozidinha. Nossa. Louco. Esse jeito é chegar rápido, hein? Rapaziada, já começa a bater aquele negócio assim, né? Porque você entra aqui nessas lojas assim, ó. Você vê um monte de coisas interessantes, sabe? Mas você vai ficar perdidinho, mano. Tanto de airsoft que tem aqui, mano. Você é louco. Mas hoje eu não vou levar nenhum airsoft. Porque eu já comprei duas, rapaziada. Duas. Então vamos curtir um pouquinho com as que a gente tem. E quem sabe em breve a gente não cumpra uma nova. O que vocês acham? Vocês deixam nos comentários aí. Eu vi que não teve muita gente que assistiu os vídeos de airsoft. Então por isso a dúvida. O que vocês acham? Agora eu vou levar um gászinho desse aqui pra meter pipoco. Umas bolinhas. Tá tudo certo. Uma sarminha aqui. Ah, que louco, hein? Olha que legalzinha. Fulmininha. Essa daqui bem parecida com aquela que eu tenho, né? Capacete aqui. Tá até pra dar de moto com esses capacetinhos. Olha lá. E aí, cara? Beleza? Pelé, 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 pelé. Olha isso aqui, né? Tamanizinho? Bem pequenininho, hein? Ó. Tamanizinho, rapaziada? Que louco. Juninho mesmo isso aqui, hein? Negócio que eu tô começando a ficar louco pra comprar, rapaziada. Isso aqui, mano. Um jet ski, velho. Olha isso aqui, mano. Cada jet ski bonito. Isso aqui na praia, mano. Não dá pra tirar uma onda, hein, mano? Olha esse jet ski. Que louco, mano. Olha isso aqui. Dois lugares, dá pra carreglar. Então, eu quero queira ainda. Tem aceleradorzinho do bicho. Olha o acelerador aqui, né? Na mão. Tem um outro aqui, menorzinho. Esse aqui é tipo de manobra. Doideira, hein, velho? Vamos par. Quem sabe um dia a gente não tem branco, né, mano? Meu sonho é ter um jet ski desse. Mas, ainda não é o momento. Um dia a gente vai conseguir. Prontinho, rapaziada. Compras feitas. Agora, o certo é mesmo a gente brincar com essa Airsoft aí pra testar ela, né? Ver se vai ficar bom mesmo com o gás e com a bolinha que eu comprei. Que lá em casa, eu vou mostrar. Olha, eu cheguei aqui. O Valentina do Jardim tá comendo soco. Desistiu de brincar lá? Ah, cansou? Deixa eu brincar. Essa daqui é minha Airsoft, mano. Eu tenho uma também ali, ó. Que é aquela ali, ó. Mostra ali pra galera ali. Que é a Aldi. Essa aí é a Aldi, tá ligado? E, mano, vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se ficou boa. Que o gás que eu comprei. Esse gás legal é que ele tem até uma milha, rapaziada. Que dá pra brincar depois, mano. Nessa milha aqui. Colocar o gásão aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai congelar, meu irmão. Pronto. Coloquei gás. Agora vamos colocar bolinha, moleque. E vamos testar. Vamos ver se ficou bom aqui esse negócio. Se ficou, vocês vão deixar like no vídeo, né? Claro. Coloca com a ajudinha de vocês no like aí, rapaziada. A parte chata da pistola é essa, rapaziada. Tem que colocar bolinha por bolinha. Então, vamos colocar aqui as bolinhas pra gente fazer o teste. É, rapaziada. Tá carregado. Mano, vou fazer o seguinte teste. Ali dentro. Porque ali dentro tá tudo fechado. E não tem risco da bolinha voltar, sabe? Porque ali dentro tá tudo fechado. Então, sente a pressão, rapaziada. Tá carregado. Ó. Ô, Jack. Calma aí. Ó. Ficou bom, hein, mano? Não tem a rajada também. É, mano. O bagulho ficou top. Tá aprovado, rapaziada. Já testamos Airsoft. E agora eu tô indo fazer uma coisa muito importante, rapaziada. Que é deixar o som do Uno mais forte. Sério, mano. Vou deixar mais forte. Eu não falei pra vocês, mas um tempo atrás o rádio do Uno queimou. E eu coloquei esse rádio aqui, ó. Agora, tá ligado? Tá com esse outro rádio aqui. E a gente precisa regular ele pro negócio ficar redondo. Então, eu tô indo ali no pezão, né? No pezão vai me dar uma força aí pra gente deixar esse som mais forte, rapaziada. Então, bora lá e sente o grato. Sente o grato. Cara, reguladinho. Vai ficar bem mais redondo o som. E a pancada vai ficar doida, rapaziada. Então, ó. Chega a dar um negócio no ouvido. Então, vamos lá. Vou deixar esse som muito mais forte. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Porque o pezão, mano, ele domina. E ele vai deixar isso aqui redondo. Até agora, a gente tá maciando o som. Tá curtindo. E não deu pra fazer uma regulagem 100% ainda. Eu acho que o correto mesmo é ir regulando aos poucos. E sentindo, né? Porque cada música tem uma batida diferente. Então, tem que não fazer nenhuma regulagem por cada vez. Bom, vamos lá? Tô ansioso, mano. Pra ver esse negócio mais forte do que já é. Cheguei aqui. Pezão. Rapaz do céu, cara. Regular esse negócio, o pezão, nós só temos um problema. Bruno Garcia tá aqui. E ele tava perto da Tudê, Tudê quebrou, mano. Vê esse Tudê, Bruno. Vai lá. É, Sam. Tem que ser queimado aqui, mano. Não, não. Vamos pro pensamento positivo, né? Rapaziada, Tudê, mano. O Bruno tava lá e presenciou junto comigo um momento triste, mano. Mas a gente vai arrumar Tudêzona essa semana ainda. Logo, logo vai sair novidade dela. E agora, mano, o quente aqui vai ser dar uma regulada. Porque eu falei pro pezão que, como eu gosto de ouvir bastante Frank e tal, tem umas batidas que tá distorcendo. Tá distorcendo. Vamos regular. Tem umas que tá distorcendo. Se dá uma qualidade melhor. Pega o cabo de vassoura ali. Põe, eu nunca vi esse som de perto, velho. Aí, ó. Vou dar uma regidinha pro Bruno ver. O Bruno nunca nem viu o som de perto, né, Bruno? E os cabos de vassoura, tio? É? Ah, improvisa aí, né, moleque? Eu não tenho. E aí? Não achou que era tão forte, né? Ô, a Samerino Quadro não passa mal, hein? Não passa, não? Tadinho, velho. O que que tem aqui, tio? 4 de 8, médio, 2 de 15, e 4 conetona. Você chegou a carregar a bateria já ou não? Já carreguei. Quanto tempo? Ah, deixei algumas horas lá. Hoje não, hoje não. Não, não, não. Mas esses dias, por enquanto, e esses dias agora, você fez alguma carregagem ali? Cara, foi uns dias aí, eu carreguei. Agora já deve estar uns, alguns dias sem carregar já de novo, hein? Mas você tava usando bastante? Não, não muito. Só pra gravar mesmo assim, sabe? Não, não, beleza. É, eu tô falando porque eu vi que a bateria deu uma... Deu uma chapiscada? Mas não é porque ergueu muito? Olha o tamanho das baterias. Duas baterias. Eu quero achar aqui, rapaziada, uma música que eu tava sentindo que tava distorcendo, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue chegar numa qualidade melhor, pra ter um grave mais forte e um agudo bem grande também, né? Ô, Pezão, essa música que eu vou colocar agora, ela dá umas distorcidas. É música assim que eu quero dar uma melhorada, sabe? Na qualidade. Pra gente conseguir chegar no volume 30, porque não chega no... O que você tá sentindo que tá faltando aí na regulagem? É um grave, um grave mais seco, né, meu? Tá dando um grave muito... O agudo tá muito mais forte do que o grave, né? Exatamente. Eu também tô achando isso, hein? Vou colocar uma outra música aqui pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, rapaziada. Essa daqui mesmo, Pezão, ela dá uma chiada, ó, quer ver? Vamos ver. Bom, vamos começar a regular aqui, rapaziada, e na hora que a gente terminar, eu vou colocar a mesma música que a gente tava ouvindo, e aí vocês me ajudem aí nos comentários também, eu vou pedir a opinião deles aqui pra ver se melhorou. Eu acredito que vai melhorar, porque, mano, tem muita regulagem que dá pra ser feita ali ainda, tem muita coisa. Eu até falei, ô, Pezão, que não dá pra regular tudo de uma vez, né? Tem que ir sentindo. Tem que ir sentindo. Tem que ir sentindo, ver o que eu vou... A música vai escutando também. Sim, porque tem música que muda muito, né? Muda, muda bastante. Tem música que muda muito. É, moleque, esse som aqui deu um trabalho pra gente montar ele desse jeito, e agora tá chegando a hora da gente deixar ele redondinho, tá ligado? Deixar bem redondo mesmo. Rapaziada, fizemos algumas regulagens aqui, o Pezão mexeu no rádio, mexeu nos módulos, e eu acredito que agora melhorou bastante, né, Pezão? É, vamos supor assim, praticamente 99%, mas tem mais um pouquinho pra chegar aí. Tava bem desregulado por conta da troca do rádio, né? E o dia que eu troquei o rádio, rapaziada, eu troquei meio nas pressas, sabe, o Pezão ainda falou, Mike, deixa aqui pra eu dar uma regulada. Falei, não, eu tenho que ir lá, não sei na onde, e, mano, eu saí com pressa. E agora, filho, vamos fazer um teste, Pezão, erguei, erguei esse negócio aí. A parte mais assustadora aqui... Tá no qual volume, Pezão? Oito. Tá no oito, rapaziada. Esse som vai até o... Vixi, até o cinquenta. Até o cinquenta, mano. Então, tipo assim, tem som aqui ainda, hein, mano? Tem som ainda pra gente regular. É verdade, pra arredondar mesmo, além de jogar nos cinquenta, sessenta, que é o Pioneer manda aí, ele não vai chegar, né? Se chegar, nossa senhora, o bagulho rebenta tudo, né, Rebó? É, então, ou... Dá até pra chegar, né, Pezão? Só que daí eu tenho que ouvir o mesmo tipo de música só. Exatamente, entendeu? Aí vai conforme depende da música que eu vou usar. Se vai usar o oito, vou usar o dezesseis, vou usar o dezenove, o vinte, dependendo da música, aí vai, entendeu? Porque, tipo assim, que nem Barões da Pisadinha, que é uma música que vocês gostam muito. Essa música, eu consigo erguer mais volume do que o normal. Já o funk, o funk que tem bastante batida, já não dá pra erguer tanto igual do Barões da Pisadinha, hein? Não é culpa do som, e sim porque a regulagem tá meio mista. Então, Barões da Pisadinha tem muito agudo e funk tem muito grave. E aí, no agudo, o som é mais fácil de regular, porque ele tem muito agudo esse som. E já no grave, tem que ir mais na cautela, tá ligado? Essa aqui do Velozes Furiosas, pra dar um testezinho? Vamos ver. Vamos começar o teste aqui. Letícia aparecer aqui, ela vê que também de perto, que a Letícia nunca viu o som do Né, Letícia. Primeira vez. Tá forte, hein? Primeira vez. Então, calma, que a galera não viu ainda, a gente ficou agora, hein? Eu vou ver a cara nela. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas o som, tipo assim, ele tá agora com agudo e o gráfico tá batendo forte também, Pézão. Tá batendo forte. Boa, molecão. Parece que tá novo, mas vamos ver no forrózão aqui? Ô, não era forró? Começou a cantar o funk ali? Tudo junto, filho. Mas, mano, reguladão, o negócio tá brancado, Pézão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Rapaziada, quem quiser preparar um som aí, ó, fala com o Pézão. E não é só som, não. Tem um monte de coisa aí também, né? Alarme e tudo. Só não vende carro. Só não vende... É, dá um jeito pra tudo, velho. Mano, agora sim, rapaziada, vai dar pra nós dar uma brincada aqui com o som do mundo. Dá pra fazer até uma festa com esse som aqui agora. E dá pra desafiar outros sons, porque o grave realmente tava este ano e tava dando medo de erguer demais e acabar estragando, sabe? Por isso que eu falei, mano, preciso regular urgente. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de volta. Logo, logo eu vou trazer novidades aí sobre a Today também, né? Que muita gente quer saber agora o que que vai acontecer com a Today. E fica tranquilo, que logo, logo eu tô de volta com novas notícias. Bom, se vocês acharam que esses são realmente o meu resultado, deixa o likeão no vídeo aí que ajuda a gente demais. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima vez. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.